Fala, Pacholada, tudo certo? CT presidente Luiz Carvalho. O Grêmio treinando por aqui hoje à tarde, desde as 3 horas, com portões fechados. E a gente tendo acesso aqui apenas a uma parte do treinamento, só o finalzinho, em campo reduzido, pra gente não ter realmente noção de quem joga. A gente acha que o time vai ser repetido e que não terão alterações. Teoricamente, inclusive o André segue no ataque e é ele mesmo que fala hoje pra gente. Ouve aí o que ele falou pra Pachol. André, a gente sabe que o teu formato de jogo já mudou bastante aqui no Grêmio. Tu sai muito pra buscar bola, ajuda bastante os companheiros. A gente sabe também que a gurizada toda gosta muito de jogar contigo, gosta do centroavante. Tá faltando só um, de repente, uma viradinha de chave pra aquele André voltar a fazer gols e realmente, digamos assim, tapar o furo que deixa ali, porque a torcida realmente pensa muito no gol do centroavante e não lembra que o centroavante também é um cara que tem que ajudar o restante da equipe, né? Tá faltando gol. Acho que não adianta. A gente sabe que, como você falou, eu tenho tentado me adaptar a isso, e agora mais ainda ao estilo de jogo do Grêmio. E aí você acaba sacrificando um pouco o outro lado. Mas a gente sabe também que não adianta. O atacante pode marcar, ele pode dar passe. Se ele não fizer gol, ele vai ser cobrado. E eu sei bem disso. Então, acho que essa viradinha de chave que você falou é o gol que vai sair na hora certa. Não adianta eu me cobrar, porque eu vou trazer uma carga a mais pra mim. Então, muito bem tranquilo em relação a isso. O grupo sempre me deixou muito tranquilo. Renato também. E como eu falei, acho que se a bola não entra, a gente tem que ajudar de outras formas. André, eu já fiz essa pergunta para outros jogadores aqui. Mas vocês vão fazer agora dois mata-matas jogando o segundo jogo fora de casa. Tem várias ideias de pensamento sobre isso. Alguns preferem mais o torcedor, né? Preferem jogar fora, preferem ver o time jogar em casa. Tu, André, o que tu prefere? Eu sei que não tem muito o que preferir, né? Mas dá uma segurança a mais jogar o segundo jogo em casa ou pode ser surpreendente para o adversário? É bem complexo, difícil falar. Porque talvez você jogando do primeiro você faz um resultado e para o segundo você vai fora de casa mais tranquilo. Como pode acontecer de o resultado não sair e você ter que buscar fora, que é mais difícil ainda. Então, eu acho que independente de fazer o primeiro ou o segundo jogo fora ou em casa, tem que fazer o primeiro jogo bem, né? E é isso que a gente vai buscar. Então, é claro que são adversários fortíssimos que a gente vai inventar, principalmente na casa deles. Então, a gente vai tentar entrar o mais focado possível para a famosa frasezinha do Renato, levar menos problemas possíveis para lá. Então, é fazer o primeiro jogo bem. Está aí, então, o André falando para a gente a respeito desse confronto que é importante. É o confronto que deve definir aí a passagem do Grêmio para a próxima fase na Libertadores da América contra um clube já conhecido, um time em que o Grêmio já perdeu em casa e já venceu fora. Então, o Grêmio tem que se ligar aí para fazer uma grande partida na arena na quinta-feira e sair daqui pré-classificado, certo? Fala em nome de Microsul Griffiths, a moda que te procura. Um grande abraço para a galera lá da Microsul que veste todos os jogadores aí do Grêmio. E também para o pessoal da Autotec Service lá em Canoas, cuidando dos carros da Pachola. Gabriel Laugues em direto do CT Presidente Luiz Carvalho. Para o dia do Grêmio. Tchau!